Música Pois não, pois não Linguiça? Linguiça, olha aí, olha Pode pegar, fique à vontade Escolha o tamanho que a senhora quiser Perceba a delícia que é Instantânea, é boa ou não é boa? Boa Gostou? Delícia, aqui é o seguinte É feito na hora, se a senhora gostar A senhora leva, e é promoção Você viu? Ah, essa não saiu boa Essa não saiu boa Mas está faltando carne aqui na máquina Mas fica tranquilo que eu vou alimentar A máquina, tá bom? Tá bom Delícia, vai Vai lá Vai sair daí a linguiça? Essa é a linguiça? Não, não Não gosta de linguiça de porco? Eu não gosto de ver Essa aí que você estava comendo é a mãe É linguiça Essa é a segunda mãe dele Perfeito Quer ver o que linguiça são? Essa É linguiça instantânea Porco fresco Vou fazer para a senhora ver Ó Quer ver? Ó Tá fraca É? Tá fraca Não, acabou a carne Vou abastecer Você vai ver que delícia Quer ver? É na hora Presquinha, presquinha Essa que a senhora combriu É a mãe Ó Espera, por quê, dona? Quer ver? Olha aqui Ó Ai, eu me perco Ai, eu me perco Ai, eu me perco Ai, eu me perco Não, isso aí já era Isso aí já era Quer ver? Vai, vai Quer ver? Ó, ó, ó Transformou Aí, ó Transformou Olha que linguiça são Pega na linguiça Poupa, tudo bem? Quer experimentar? Aqui do mercado Castanha Você gosta? Vai um quilinho aí? Pode ser Pode ser? Então, é pra já, viu? Vamos lá Vamos lá Que a linguiça é fresquinha Viu? Hum, agora sim Essa aqui é fresquinha Ei? Não Não o quê? Não, ó É linguiça fresquinha Não, pode ser Não Não, eu quero subir aqui Pera aí, ó Calma, você me machucou aqui, pô Não, você é louco Pera aí Você não quer a linguiça? Não, eu vou montar Não, pera aí, ó Presta atenção Vamos lá Não, não Opa, opa Não, já tá comendo aqui Ó aqui Já tá saindo aqui, ó Aí, ó Você tá fobado Muito tranquilo Eu vou buscar mais Tá Pra abastecer a máquina Tá? Fresquinha na hora Carne De corpo fresquinha Ó, vamos lá Ó lá, hein Nossa O que foi? Olha aí Olha aí O que foi? O que foi? Olha, olha, olha que delícia Aperta na minha Aperta a linguiça Pega na minha linguiça Ih, cara Ih, tá Olha, pega na minha linguiça Tá fresquinha Um quilo? Um quilo? Dois 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 quilos Oba Isso aqui nós fazemos na hora É instantânea Tá gostosa? Não Então vamos lá Linguiça fresquinha Fresquinha na hora Vamos lá Você não quer carne fresquinha? Não, vai mecar o porco Não, não vou matar Não, não, não Não falei que era na hora? Não, não Linguiça fresquinha Sabe essa que vocês comeram aí? Sabe essa? É mãe desse que agora Olha, olha, olha Olha, fresquinha É a mãe É louco Mas o que eu vou falar A mãe dele? Ô, vem cá Ô, linguiça Eu vou abastecer a máquina Aqui é na hora Olha, linguiça na hora Fica quieta Você não quer? O que é? Você não quer? É linguiça fresquinha Então Quer ver? Feita na hora Não, amor Só de mal Olha Calma aí Linguiça É o linguiceiro É a linguiça Vamos pôr a linguiça Pra transformar Nossa, você tá louco? Não, essa aqui É a mãe dessa É a mãe dessa que você tá comendo A senhora quer levar da minha linguiça Ou não quer? Não quer levar da minha linguiça nenhuma Mas nenhuma É isso aí não Que que é isso? Mas eu quero que a senhora Eu aqui, ó Nossa, eu nunca vi isso na minha vida É fora do fresco Aqui, quer ver? Ó, fresco em santo Ó Aqui tem o fó Ai, ó Eu fiz essa linguiça no seu c*** Ó, mas o que é essa linguiça no seu c*** Ó, vem cá, ó Ó